O meu amor tem um jeito, um manso que é só seu E me deixa louca, quando me beija a boca, a minha pele fica arrepiada E me beija com calma e tudo até minha alma se sentir beijada O meu amor tem um jeito, um manso que é só seu E rouba os meus sentidos, viola os meus ouvidos Tornando os segredos, lindos e decente Deposita comigo e do meu amigo e me crava os dentes Eu sou sua menina e ele é o meu rapaz Meu corpo é testemunha do bem que ele está Meu corpo é testemunha do bem que ele está O meu amor tem um jeito, um manso que é só seu E me deixa louca, quando me roça no que faz e se machuca O meu amor tem um jeito, um manso que é só seu De me fazer rodeio, de me beijar no esgueio, me beijar no ventre E me deixar em brasa, desfruta do meu corpo como se meu corpo fosse a sua casa Eu sou sua menina e ele é o meu rapaz Meu corpo é testemunha do bem que ele está Meu corpo é testemunha do bem que ele está Meu corpo é testemunha do bem que ele está